Olá pessoal, olha, essa aqui é a minha massa de pão de queijo, tá? Faz dois dias que ela tá na geladeira Quero mostrar pra vocês que ela tá bem consistente, ó Durinha, bem firme ainda E eu vou ensinar vocês a fazer algumas coisas com a massa de pão de queijo Essa daqui vocês podem pôr na frigideira Pode tá colocando essa massa de pão de queijo também Na máquina de fazer o waffle Dá pra tá pondo na lancheira direto Hoje nós vamos fazer o processo da frigideira, tá? A gente vai pré-aquecer uma frigideira Ó, então eu pré-aqueci a minha frigideira, tá? E eu vou colocando ela aqui Vocês podem, vocês têm opção também Cuidado que a panela tá quente, tá? Vocês têm opção também de deixar um tempinho fora da geladeira Que ela vai ficar mole Aí a gente vai moldando isso aqui na frigideira Ó Deixa eu pôr um pano embaixo pra não ter atrito Ela tá quente Pra parar com esse barulhinho Ela já tá ficando mole Nós vamos espalhar essa goma Na frigideira Pode tá pondo também Na máquina de crepe Tomar na frigideira Tá vendo? Agora nós vamos levar pro fogo, tá vendo? Deixa bem espalhadinho, ó Conforme a gente vai colocando A massa vai derretendo Vai ficando bem mole Por causa do calor Agora em fogo baixo A gente coloca A frigideira Com a massinha de pão de queijo E nós vamos estar esperando fritar de um lado Aí nós vamos virar E tá fritando do outro Quando a gente virar Eu vou rechear É opcional vocês rechearem ou não Tá vendo? Eu já virei elas E agora eu vou tá recheando Ó Eu vou rechear com queijo e presunto Tá? Vou deixar fritar bem ainda Daquele lado lá Vou pôr duas fatias de queijo E nós temos um lanche Como se fosse um pão de queijo recheado Mais um pouquinho desse lado E tá pronto Ó A gente tá com ele recheado Cortar pra vocês estarem vendo Ele fica um lanche Tchau